Olha só, o que as imagens não mostram sobre a agressão a Moraes? Dias Toffoli mantém imagens em sigilo depois de relatório da PF não comprovar a agressão. Já passou da hora de esclarecer o que houve no aeroporto de Roma no dia 14 de julho. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou ter sido hostilizado e agredido por três brasileiros por volta das 18h45 à espera do embarque. Estava acompanhado da mulher e do filho, Alexandre Barsi, de 27 anos. Os agressores seriam Roberto Mantovani, Andréa Munarão e Alex Zanatta, que moram na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no interior paulista. Os três tiveram a vida completamente devassada depois do episódio. A então presidente do Supremo, Rosa Weber, autorizou a Polícia Federal, liderada por Flávio Dino, a fazer buscas contra eles. Os agentes levaram celulares e revistaram o carro da família. Eu nunca ouviu falar de caso de revista de quebra de sigilo telefônica e telemático por conta de crime de agressão. Nunca ouviu falar. As suas vidas foram expostas e o trio foi tratado como criminoso pela velha imprensa. Ocorre que, desde o dia 14 de julho, ninguém sabe o que aconteceu naquele saguão. Há duas versões. A primeira, do próprio Moraes, de que foi alvo de hostilidades, fralador de urnas, bandido, comunista e comprado, e que seu filho foi agredido fisicamente. Os brasileiros afirmam que quem arrumou a confusão foi o filho de Moraes. Dizem que tudo não passou de uma discussão, um momento de tensão. O que aconteceu depois? O ministro Dias Toffoli, relator do caso, levantou o sigilo de um relatório da Polícia Federal sobre o caso. Mas, misteriosamente, manteve as imagens do circuito interno do aeroporto em segredo. Por quê? A defesa dos acusados já pediu, sem sucesso, quatro vezes acesso às imagens. O que as imagens escondem? Detalhe importante, manteve as imagens em segredo até na defesa dos acusados. Ou seja, os acusados não podem sequer usar as imagens para se defender. Não há razão para expor envolvidos e terceiros que aparecem nas cenas captadas. Devem se preservar na espécie seus direitos à imagem e à privacidade de Toffoli. Na quarta-feira, dia 4, surgiram fotos, frames dos vídeos proibidos. A velha imprensa, de novo, se apressou em dizer que as imagens parecem mostrar ou indicam. O documento da polícia diz que Roberto Mantovani, aparentemente, bateu com hostilidade. Como é que se bate sem hostilidade? No rosto do filho do ministro. Ou seja, se a polícia não conseguiu comprovar, como houve alguma agressão? Como os vídeos não têm áudio, é impossível comprovar sequer o que for dito pelas duas partes. Na sequência, Roberto Mantovani parece bater as costas de sua mão direita no rosto de Alexandre Barsi, vindo atingir os óculos deste e aparentemente deslocá-los. Os óculos chegam a cair no chão devido a uma discreta esquiva da vítima, diz o documento. Dias Toffoli prorrogou o inquérito. Não era necessário. Basta exibir as imagens para que os brasileiros tirem suas próprias conclusões. Mais um caso aqui, se você puder. Mais um caso, Valéria, de aquilo que a gente está denunciando aqui, que é um negócio chamado phishing expedition. O que é o phishing expedition? É justamente o que aconteceu aqui. O cara desagradou o Alexandre de Moraes, os três desagradaram o Alexandre de Moraes. Resultado, vai a polícia na casa do cara, revista o carro, revista a casa. Eu fico perguntando o seguinte, foram lá procurar o quê? Porque quando você vai revistar uma casa, quando você vai numa revista de casa ou de veículo, você vai procurando alguma coisa. Eu tenho aqui a suspeita de que... Eu já falei desse exemplo já. Eu tenho a suspeita de que a Valéria está plantando nas plantinhas aí que não pode, no quintal da casa dela. Está plantando um orégano aí diferente. Eu tenho a suspeita. Eu vou para a casa da Valéria para procurar o quê? Para procurar TV sem nota fiscal? Não vou. Entendeu? Eu vou lá para procurar o raio da plantinha. Está certo? Então, eu vou com uma intenção. Eu vou ali com um objetivo. Pode ser que no meio do caminho eu esbarro em outra coisa. Pode ser que eu descubra que, na verdade, a Valéria temendo uma traficante internacional, domina o bairro dela. E não tinha lá as plantinhas, mas tinha um pozinho diferente, um talco ali que não se usa. Entendeu? Pode ser que eu esbarro em outra coisa, mas isso é furtuito. Mas eu fui com causa. Eu fui especificamente para achar alguma coisa. Eu fui para achar, de fato, algo claro e inequívoco, não algo genérico. Então, a pergunta que fica é a seguinte, Valéria, depois que eu ouvi o seu Sepulveda também, foram lá para procurar o quê, exatamente? Nada. Não é mais um caso de phishing expedition. É, então, eu queria fazer um disclaimer que eu acho muito importante. Alguém viu o ministro Alexandre de Moraes nas imagens? Porque vamos dar uma lembrada de como essa história veio a público. O ministro Alexandre de Moraes falou a torto e a milhão para a imprensa permitida em suas redes sociais. Em redes sociais, esses informes foram sendo replicados aos bombotões nas redes sociais de que ele, ele, a pessoa dele, teria sido agredida. Fisicamente, ele deixou claro que foi uma agressão física contra ele, pessoa dele. Bom, pelas imagens e pelo andar da carruagem, a gente está vendo que o problema foi com o Juninho. Não foi com o ovo, foi com o fiote do ovo. Entendeu? Aí eu pergunto, não deveria ter sido o filho dele a acionar em primeira instância, lá no juiz de direito, na delegacia, no boletim, o filho dele contra quem supostamente o agrediu? Gente, o que está acontecendo? Como que isso é permitido? Isso não é cabível, não faz a menor... Não! Não! Aí, veja, o desenrolar. O suposto agredido não foi o ministro. Ele fez fake news? Ele já está preso? Ele já está com as redes sociais bloqueadas? Ele já recebeu visita de Uber Black? Ele ainda está falando em rede social? Porque isso é uma fake news. Ele disse que o agredido foi ele, pelas imagens e pelo andar da carruagem das investigações. Nós vemos que foi o filho dele o agredido. E, no entanto, quem acionou foi ele. O filho dele nem é menor de idade. Nem é menor de idade para ser o pai que toma conta de tudo. Não bastando isso, ele pega essas pessoas, faz essa investigação totalmente desarvorada, fora de qualquer estabelecimento jurídico legal. Não tem nada de legalidade ali. E ainda pega os caras e inclui no inquérito das fake news, que substituiu o inquérito do fim do mundo. Você lembra disso, irmão? Eles foram parar por... A queixa de agressão, e nem era contra o ministro, foi contra o filho dele, pelo menos até agora, do que nós estamos vendo. E os caras foram parar no inquérito cuja relatoria é do ministro. Isso é uma violência. Isso, para mim, é um atentado ao Estado democrático de direito. Isso, para mim, é uma forma de debelar as pilastras do que sustenta, teoricamente sustenta, o Brasil. Isso é gravíssimo. A agressão não foi contra o ministro, foi com o Juninho. E aí nós vamos vendo. Como não tem nada a se fazer, voltando um pouquinho ao debate anterior, o Senado vai esperar o que mais para fazer alguma coisa em relação ao impeachment? Porque já falei para você, Ítalo, essa para mim... Desculpa, se o seu povo dá para estar na sala, vou me segurar. Isso que estão começando... Ah, porque eu vou rever aqui a ação dos ministros. Isso, para mim, é placebo para um paciente que está na UTI. Ah, porque tem que ter idade mínima. A canalha não envelhece. Ah, ele vai ficar por oito anos e a situação dele depois será como determinada? Ele sai aposentado com tudo sendo uricálio? Vai ser uma roda-roda ali de gente que não presta e cada vez vai ficando pior. Por quê? Porque a cada absurdo praticado como esse tem nenhuma resposta. Nenhuma. Nem da sociedade, nem dos outros poderes. A resposta é que importa. eles avançarão mais do que nós vamos ter praticado. Então, para mim, isso é tudo placebo. Para mim, isso é tudo... Não, porque a democracia está funcionando sim. Olha, nossa... Eu estou irritada com esse pessoal do Senado. Não há outro remédio. As coisas têm que começar a ser tratadas com seriedade. O que nós estamos falando é de um total desmonte do nosso ordenamento jurídico pela mais alta corte do país, pelo menos no meu entendimento, o Ítalo e o senhor Sepúlveda, não têm nada a ver com isso. É o meu entendimento particular. Né? E a resposta é impeachment. O remédio é impeachment. Ah, tá. Nós vamos rever aqui a decisão do SPF. O SPF vai berrar de lá e nós vamos rever a decisão de vocês. O que eles vão fazer? E está acabado. Se impeixa um, serve de recado para os outros. Então, para mim, remédio é o Senado se posicionar no impeachment. E sem esse blá-blá-blá de um ano. Um ano, debatendo impeachment. Um ano. Ah, porque quem fala vai preso. Tem que acabar. Esse negócio tem que acabar. Para mim, o Senado... Ah, porque a gente vai rever. Aí o SPF vai revelar. Ah, tá. A gente vai limitar aqui. O STF não vai cumprir. Como não cumprir? Um STF que não cumpre Constituição vai cumprir o quê? Então, assim, esse caso das imagens do aeroporto, de uma suposta agressão ao ministro, ao ministro, que a gente descobre que foi ao filho dele, e isso, para mim, é o cerne da questão de todos os absurdos que são cometidos lá, esse é o raio-x de como está esse órgão que deveria só analisar se algumas atitudes, algumas medidas são constitucionais ou não. Mas é a Constituição de 88. Não é 11 constituições diferentes, de acordo com o que cada um responde pela sua visão do mundo. Então, é grave o que está acontecendo no Brasil. É grave. Eu estou com raiva do Senado, estou de mal do Senado. Enquanto eles realmente não aplicarem o remédio para um paciente na UTI, não vai ter meus sorrisos, não. Perfeitamente. Se você puder, quer complementar alguma coisa nesse comentário da Valéria? O único comentário que vou fazer é o seguinte. Foi feita uma narrativa, parecia que eram os maiores criminosos do mundo, tinham feito uma agressão ao ministro supremo e não sei o quê, e, bom, nós vemos uma coisa inacreditável que é a ida da polícia para, como disse você muito bem, Fishing Expedition, mas há mais. Foi dito o seguinte, não, a polícia foi lá para ver se eles tinham relação com o 8 de janeiro. O quê? O quê? Então, quer dizer, qualquer coisa que acontece no Brasil pode ter relação com o 8 de janeiro. Então, vai para dentro do inquérito do Alexandre de Moraes, é isso? Se você puder, no Brasil e em Roma também, pelo visto, não é? É, em Roma também, é, no mundo inteiro, no universo. No mundo inteiro, não é? É, no universo paralelo. Bem, mas acontece o seguinte, depois de tudo isso, as imagens vieram para o Brasil, ah, estão aqui as imagens, e tal, e tal, e não sei quantos, nunca mais revelam as imagens. Agora vem a seguinte notícia, as imagens mostram o que parece ser uma agressão. Não, eu não estou acreditando nisso. Isso é uma piada, isso é uma piada. Mas a militância de redação não para. Parece ser, ah, é, parece ser. Então, se as imagens mostram o que parece ser, as imagens não mostram, porque se parece ser, não é. Mas é uma coisa impressionante. Você viu o seguinte, é preciso manter uma narrativa, e essa narrativa é manter assim. Qual é a diferença disso para dizer o seguinte, que não, o pessoal que executou os médicos, olha, estavam perto do condomínio do Bolsonaro. Qual é a diferença? Agora, tudo isso caracteriza, a meu ver, um Estado totalitário, em que não há lei, não há limites, e em que a imprensa, uma parte da imprensa, faz um jogo sujo de alimentar a ditadura. Como se diz em Portugal, os bufos da ditadura, que eram as pessoas que denunciavam a polícia e entregavam os outros à polícia. É isso.